E em Rio Preto, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de uma reunião com um grupo de empresários. Ele falou sobre a economia e afirmou a pré-candidatura à presidência da República. Henrique Meirelles foi recebido por cerca de 100 convidados e associados do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais de Rio Preto. Ele falou sobre a queda no PIB brasileiro e ações que foram implementadas por ele enquanto esteve à frente do Ministério da Fazenda. Durante a entrevista, o ex-ministro afirmou que é pré-candidato à presidência. E ainda disse que vai priorizar as medidas para melhorar a economia do país. Estamos tendo uma receptividade muito boa, não só da população como de membros do partido. E vamos, evidentemente, continuar nesse processo até agosto, quando aí haverá a convenção. Ele também falou que o desejo de concorrer à presidência surgiu dele e que uma das primeiras medidas, se eleito, será priorizar a geração de empregos. Nós já criamos 2 milhões de empregos, nós precisamos criar mais 2 milhões esse ano, mais 2 milhões o ano que vem ou mais, 3 milhões, 4. Nós precisamos, de fato, prosseguir crescendo e criando emprego. Obrigado. Obrigado.